Eu acho que essas divisões, hoje em dia, não existem. Ou se existem, existem olhando para trás. Porque a gente está num mundo em que todo, cada um com suas próprias peculiaridades. É a mesma questão. A mesma coisa que a gente diz, a mesma... Muitas vezes as pessoas aqui não entendem quando eu digo assim, quando falam da situação, a situação é crítica. Mas eu acho que essa situação é uma situação que faz parte do mundo praticamente inteiro. Brasil, Latinoamérica, Brasil, Brasil e Europa. Lugares da Europa até que surpreendem, como até a Suécia, Estados Unidos, Pacífico. Então, eu acho que quando você fala da colonização, talvez eu esteja bem errada. É bem possível. Mas eu não entendo isso como uma logística de pensamento atual. porque, pela própria amplidão da comunicação, bem, mal e indiferente, é bom. É bom abrir a cabeça. Mas, também, nós ludibri, é uma... Essa questão do fake news. Fake news está em todo lugar. Hoje, manchete. Manchete, mesma coisa nos Estados Unidos foi. Então, eu penso que a nossa união é uma questão de união. Eu não digo necessariamente que a união seja pacífica, humanitária. Mas que é um mundo é. Não entendo muito bem isso. Por exemplo, vocês dirão assim. Claro que eu faço um pouco mais jovem, mas faço uma geração assim. P.V.G. Gotterro, um pouco mais velho, meio... A geração mais velha, que é claro, e eu. Mas, veja bem. É a mesma coisa. De vez em quando, as pessoas dizem, Olha, você pode participar de uma exposição de mulheres fotógrafas. Eu digo, posso, mas não vou. Com muita vontade. Porque eu não vejo tanta diferença. Não julgo as coisas masculino e feminino. E também, olha, no meu caso específico, eu não tive raízes. Teve que construí-lo. Por que isso? Minha mãe, irlandesa, inglesa. Mas meu pai, pouca gente sabe, mas ele veio de uma família de imigrantes calabreses na Argentina. Não tinha meio de ser diplomata. Não tinha ascensão social de ser. Mas era muito inteligente e entrou, foi convidado a entrar na carreira. Por que que eu menciono meu pai? Faz com que eu viajei desde mais tarde na infância. Viajei, viajei. Então, talvez para mim, a procura, talvez até de eu ver um pouco diferentemente, é uma procura de raízes em que, por sobrevivência, eu me tornei camalhão. Ou seja, uma rapidíssima maneira de incorporação. Entende? Então, uma coisa que poderia ter sido difícil para mim foi uma coisa boa, não? porque deu, eu penso que uma das coisas interessantes, vocês são fotógrafos, quer dizer, estão na fotografia, no vídeo, é todo o mesmo tipo de coisa. Mas uma coisa interessante é a maneira de rapidamente captar e entrar em, não convívio, mas em contato com as pessoas. Eu trabalhei muito tempo, trabalhei nos anos 60, na Editora Abril, quando era um momento realmente de fotografia em alta, não? A gente tinha muitas possibilidades e tal, mas a minha maneira de aproximação para os temas era, de um lado, resultado talvez dos oito anos que comecei em errantes plásticas, mas muito devido a essa maneira de rapidamente fazer parte, responder diretamente, mas ultimamente, ultimamente, eu digo nos últimos seis ou sete anos, somos muitos da gente, somos convidados para os festivais e os encontros de fotografia. Pipoca ali, 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 não só nas capitais, também nos interiores, uma que foi muito bom uns dois, três anos atrás, foi Feira de Santana na Bahia. Então, isso é muito interessante, porque são essas reuniões que a fotografia está acontecendo. Porque, como é difícil, é difícil, eu penso, há maneiras, mas o fotógrafo tem que se virar muito para chegar no fim do mês, hoje em dia, em fotografia. Então, quanto mais difícil é, profissionalmente, para ganhar, mais a arte, ou seja, a fotografia, nesse caso, volta como sendo uma manifestação pessoal. Então, você ali, você tem esses encontros pelo vazio inteiro, tudo, tudo de gente, e extremamente agradável. E, outro, você vê coisas surpreendentes surgindo e que não estão no... não são altamente visíveis. Pessoas fazendo as suas coisas como um enorme. Por isso, você me perguntou a fotografia brasileira. Tem muitas pessoas pouco conhecidas que estão fazendo coisas muito interessantes. Minas Gerais, por exemplo, teve uma leva, Ceará teve uma leva, Bahia teve uma leva, Bahia teve uma leva, São Paulo, eu não estou falando da região de São Paulo, que seria mais óbvio ou não, mas no Sul também. Então, eu acho que é um momento bonito na fotografia. Então, cabe a vocês, isto faz parte, eu acho, isto que vocês fazem, de achar meios nos quais vocês podem se inventar, entende? Eu acho que é um momento bom, muito, muito pequeno, muito pequeno. Eu sempre gostava de escrever, não sei porquê, desde menininha assim. E a escrita me salvou a vida escolar, porque como a gente viajava de muitos países, e eu tinha uma mistura de idiomas, era inglês, era francês, eu já tinha um marquês, era espanhol, era... A troca de países fazia que eu estava geralmente defasada nas maneiras, tipo, exatas, científicas. Então, eu me virei, teve sorte, me virei pela escrita e pelas línguas, não? Porque em vez de matemática, puse francês. Em vez de ciências, puse o Oscar. Dois anos depois de eu sair da escola, isso já não se podia fazer mais. Mas, então, sempre eu acho que eu lido tanto com a escrita quanto com a imagem. Eu acho que os autores, é claro, eu me encantei pelos seus mundos, não? E pelos mundos, então, esses mundos levavam às regiões. O Guimarães, especificamente, aos Gerais, por exemplo. O Guimarães, a Bahia, essa grande Bahia. O João Cabrão. Esses lugares que eu chamei o trabalho Caranguejeira, escrever sobre um poema, o cão sem flumas de João Cabrão, no Recife, mas eu fui mandado com a Dália Dantes em Paraíba. São realidades paralelas. São realidades paralelas, sempre. Mas, agora, você me fala da Editora Abreu. Fora uma outra bolsa boa que pude ganhar, o trabalho, como em foto jornalismo, foi extraordinário. porque eles eram muito inteligentes. Então, a redação sabia quem era e quem sabia fazer o quê. E quem não sabia fazer o quê também. Então, para mim e para a Cláudia, sempre nos mandaram bem longe, nos interiores, lugares menos municípios. E aí, uma coisa, eu acho que o desafio dessa geração é o contrário ao nosso. É assim. Pessoas me perguntam muito assim, mas que coragem, não, foi difícil. Então, eu tenho assim uma resposta imediatamente. Eu digo, o difícil daquela época era o que nos dava facilidade, porque a gente voltava. Todo mundo ficava, ah, entende? Então, para vocês é descobrir a viagem de outra maneira, não? Então, a Xingu foi assim. Eu fiz um livro chamado João Guimarães Rosa. E Orlando viu esse livro e ele falou, mãe, eu gostaria que você fosse para o Xingu, ficasse numa viagem, fizesse um bebê, uma viagem, etc., 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 etc. Mas, acabou se convertendo em uma coisa diferente, porque foi, não sei, não sei, isso foi em 61 que ele falou isso. Mas, o Xingu era uma realidade complexa, porque tinha muitas etnias, não? Então, para ter qualquer familiarização, precisava mais tempo. Então, eu voltava e acabei fotografada em PB, mas a cor tomou antecedências, porque... Mas, eu digo, eu acho que a parte de índio sempre deixa isso com a Cláudia, você diz que isso, porque a Cláudia, a Cláudia é a essência da vida dela, não? Justamente, eu tenho loucura, eu acho uma covardia, mas eu faço freios. Até fizemos sete anos que estou trabalhando com um editor jovem, chama Felipe Lafé, editando todas as minhas coisas de vídeo. Então, eu estava fazendo um filme, já está pronto, agora está. O problema de filme é a pós-produção, que é sempre muito caro. Mas, então, vou fazer um tipo de livro com aquele turista, com todos os frames e escrevendo o próprio filme. Então, eu acho que, automaticamente, eu me intrigo por essas coisas, gosto muito. Mas, talvez, isso venha de que eu nunca me formei em fotografia, e sim muito mais em artes plásticas. Porque, no ano 50, nos Estados Unidos, onde teve a sorte de estudar um tempinho, era muito, assim, era muito iconoclasta, assim, sabe? Quebrando os ícones aqui e ali. Mas, com uma certa severidade para que queira dizer alguma coisa. Primeiro, eu acho que é uma pressa muito para com o que é seu, o seu país, as suas pessoas. Então, vocês, são como se fossem zeladores, não? Zeladores, eu não digo que tem que olhar para o passado. Mas, ter a cabeça, essa questão que vocês chamam de fotografia expansiva, é uma boa, é um adjetivo bom essa expansão. Porque, hoje, tem que expandir muito. Primeiro, se não, não chega ao fim do mês. E, depois, as coisas já estão meio, assim, tudo junto, tudo, não é? É um momento rico, difícil, mas rico. Eu te digo uma coisa que parece pretensiosa. Mas, quando eu não pude usar a introdução do Suassuna para esse livro e teve que usar o Euclides, uma beleza de coisas. Então, eu sempre pensei que ele estivesse zangado e tal, mas parece que ele achou que realmente eu era uma pessoa brasileira, que sabia retratar. Então, eu fiquei, um segredo comigo é o que eu estou dizendo. Mas, é óbvio, quando também não é nenhum milagre, porque eu estou aqui, a primeira vez que eu vim em 52, 60, 70, 80. Não, quase 68 anos. Depois, fui embora dois dias e voltei em 61 e fiquei... Então, já não é quase como se fosse uma pessoa de fora. Então, quando você escuta as músicas, digamos, as músicas inglesas, aí me vem, assim, um fervor. Mas, no fundo, morar que mudou essa alma. E é também uma coisa que eu sempre digo, ah, mulher, você canta no Brasil? Não, 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 a pessoa... Eu digo, é, mas eu estou aqui antes de você nascer. É, porque não é nenhum milagre, entende? A pessoa, não, se não captasse, seria cega, não. E eu não vejo, eu não vejo hoje que exista mais essa questão de colônia. Isso sou eu. Por quê? Porque a gente tem a comunicação, a gente tem de todo lado. A gente é invadido no bom sentido, no mau sentido, em todo sentido. Então, já é como se fosse, assim, um borrão. Por exemplo, eu não sinto, eu não sinto uma pessoa de fora. Ali, eu te diria o que é importante para o fotógrafo, e para o fotógrafo, e naturalmente o foto jornalista, é saber. É um termo que não é muito bom, mas se comportar, saber como lidar com a pessoa. Porque, eu chamo um termo assim. Muitas das minhas fotos são, realmente, não tão necessariamente espontâneas. Muitas dessas eu vou nas casas e tal. Então, eu digo, esse olhar bizantírico, um olhar direto para o outro. Eu acho que se a gente quisesse analisar o passado, que é importante também, aí pode, aí tem que estar tudo, não? Mas hoje é um mundo em tão expansão que quase... Porque, veja bem, enquanto manchete, cruzeira, revistas que tinham maravilhosos fotógrafos também, tinha que, de vez em quando, fazer uma matéria e um pouco de outra com um rolo de filme. 35, 36, rolo de filme. A gente era diferente, porque a gente era assim. Cada pessoa ia, geralmente era uma dupla, a pessoa que escrevia, a pessoa que foi da foto. Ficava, às vezes, 10 dias. Então, quantos filmes vocês precisam? A gente só estava assim, bom, 20 rolos, 30 rolos. Porque havia, havia, havia total, sabendo que a primeira pessoa não ia gastar tudo, como hoje, aliás, dificuldade com o celular, é que tem que ter um pouquinho mais de foco. Para nós, a gente não poderia, era muito caro, entendeu? Mas era isso, então, cada... E havia um saber que a pessoa também não ia botar no bolso. Então, era tudo muito... Tínhamos condições no bolso. Muito, muito boas. Agora, a fotografia. Fotografia, eu não vejo muita coisa, hoje em dia, diferente. De fora, de dentro, de aquilo, eu vejo. É interessante que vocês falam dessa expansão. Porque isso, sim, é bom saber usar com experimentar, não é? Experimentação, não? É bom. É... Mas eu coloco... Usando esse negócio de colônia, eu acho interessante, vendo o... Analisando o passado. Mas eu acho que é impossível de ser... Mesmo querendo, é difícil ser colônia hoje em dia. Se a gente está dia e noite... Veja... A minha época, quando eu tinha dez anos... Dez anos era... É... Não, quando eu tinha doze anos, por exemplo, que era unista da guerra. Segundo quando eu era... Não tinha televisão, não tinha nada disso. A gente ia... Era numa sala mais ou menos um pouquinho menor que essa. Para o público. Para ter Filipe. Então, aqui você tinha ainda animais, eu acho, alguém. A gente via... O News Free. Bom, mas era um negócio... Era um negócio, tudo. Ah! Sabe? Eu me lembro até... Hoje, certas coisas que me chocaram com... Dez anos, que eu me lembro hoje. Porque era muito... Nossa! Me lembro de uma coisa, assim, duas coisas. Me lembro de uma coisa... De um barco... Em que tinha não sei quem... Que estava um monte de gente embaixo do barco. Todos morreram. Então, a mesma coisa como hoje em dia. Nos anos 40. Hoje você vê isso, mas você vê sempre. Lá... Lá... Até hoje me lembro... Então, eu acho que... Hoje a gente é mundial mesmo. Mas eu não digo que não é interessante fazer o link do passado. Isso eu acho que você está falando. Mas a fotografia é uma mesma coisa. Porque quando a gente fotografa, a gente fotografia e não pensa, não. Se a gente está fotografando hoje, antes, não. É tudo mais ou menos igual, não. Eu acho. E, por exemplo, no Recife, tem um... Eu acho que se chama... Eu acho que é o Museu Luiz Gonzaga. Uma maravilha de museu. Esta... Eu filmei ele com este... Filmei ele. Tem umas coisas... Não é Luiz Gonzaga, mas tudo em volta dele. Ah, eu acho que... Talvez fosse interessante... Ah... Traçar um projeto... Das pessoas viajarem ver certas coisas... Que estão acontecendo. Porque tem. Eu acho que sim. Aí eu penso... Eu acho que... Eu não vejo que o Brasil... Fica assim... Olhando o mundo para fora. Eu não... Mas não... Nem um pouco. Não acho. Eu não acho mesmo... Eu acho que é impossível também hoje. Porque tudo ficou... Não... Bom sentido e mau sentido, não? Ah, eu acho que houve... Naturalmente, esses escritores que eu... Teve a sorte de conhecer... Mas... Você tem outros... Você tem outros... Você tem outros... Você tem outros... Hoje em dia eu conheço menos. Mas... Eu li, por exemplo... Me deram um livro sobre... Como é que se chama? Esse cantor cearense... Belchior. É interessante... Sabe quem é Belchior? É interessante ver... Ler uma biografia dele. Porque foi uma pessoa que... No final... Ele... Teve um final... Convulsivo... Meio triste... Mas uma pessoa que... Buscava ter... As raízes mais profundas... Cantores... Eu acho que... Pelo contrário... Que o Brasil... Estava bem servido... De manifestações artísticas... De manifestações artísticas... Eu acho... Pode... Posso estar errada... Não sei... Mas... Eu penso... Mas eu não acho que... Olhe para fora muito... É o suficiente... É... Interessante... Eu acho muito... Enriquecedor... Ver vários pontos de vista... Porque aí é que... É...